E aí, meus amigos, boa não? Então, gente, eu não sei como é que vocês falam por aí, mas por aqui a gente fala que o caldo tá engrossando. Nossa, ficou gente velha, meu Deus! Segunda com cara de segunda e o pior, notícias de segunda, Inés, o trocadilho foi bem preciso. Enquanto a direita continua se ocupando com ela mesma, os inimigos tão aproveitando, meu amigo, e adivinha, essa casquinha de sorvete vai tá na sua testa antes que você perceba. É falta de atenção, sim. É falta de interesse, sim. E na hora que você assustar o negócio, já foi e não tem mais nada que você possa fazer. STF acordou hoje virado no giraia e ele não trouxe só uma notícia ruim, não. Ele trouxe duas. Mas as notícias pouco importam, porque o plano é um só, é soltar o molusco. E adivinha, eles vão fazer isso. Se não for de um jeito, vai no outro. Você sabe de fato o que é que tá acontecendo enquanto você tá lá no Twitter, e tá aqui nos comentários dessa plataforma maravilhosa, abrindo fogo amigo com seus coleguinhas. Pois é, amigo, você tá prestes a cair do cavalo. Nossa, mas mais um ditado, velho. Putz, grila. Vem cá agora que eu vou te contar que esse assunto, meu amigo, é mega importante. Na manhã dessa segunda-feira, dia 14, eu abri o Twitter e eu olhei e pensei... É, não vai dar bom não, viu? Dentre várias coisas que me chamaram a atenção, uma delas merece essa relevância. Celso de Mello. Eu olhei aquele nome, meu amigo, e eu pensei que lá vem, lá vem, lá vem. E era bem pior do que eu imaginava. Celso de Mello sinaliza que vai declarar a suspeição de Moro e anular a sentença de Lula no caso Triplex. Gente, vocês têm noção do que essa matéria significa? Então, Gilmar Sapão Mendes tá com um bumbum cheio de formiga desorientado pra soltar o molusco. Porém, a gente sabe que pra ele fazer isso, ele precisa ter uma maioria formada no plenário da segunda turma. Fazendo as contas no dedinho, a pessoa responsável para dar fim a essa questão e deixar Gilmar Mendes pulando de alegria é o Celso de Mello. Celso de Mello, decano da corte, que já era pra ter ralado há muito tempo se não fosse a bendita PEC da Bengala. Mas o fato é o seguinte, quem temos na segunda corte? Gilmar Mendes e Lewandowski, que tão louco pra cometer uma injustiça. E temos também Carmen Lúcia e Edson Fachin, que já declararam que não, filhinho, esse negócio não vai rolar. Sobrou pro decano. É, menino, sobrou pro cê. Segundo membros do Supremo, que aparentemente deram essa declaração em off, sabe, pra não rolar polêmicas. Eles esperam o julgamento no plenário até novembro, que é quando o voto do decano Celso de Mello vai estar amadurecido. A palavra foi essa, amadurecido. Ou seja, meu amigo, o plano é colocar esse negócio no plenário em novembro, que é quando esse povo tá sabendo que Celso de Mello vai lá e vai puxar carroça com eles. E adivinha, tem uma grande, enorme, gigante possibilidade deles soltarem um molusco. Soltar um molusco em si já é um problema enorme, mas maior que isso, gente, é afrontar desse jeito o moro. Tipo assim, meu filho, você não fez seu trabalho direito? What? Ai, que o ranço vai subindo, mas continuemos. Fica pior. O problema é que esse julgamento da suspeição do moro é o plano B. Porque ele sabe que vai dar problema mexer com o moro. Mexer com o moro é problema. Mexer com o moro é provocar uma reação popular. E eles só vão invocar isso aí pra eles, caso não tenha mais o que ser feito. Vamos ao plano A. Supremo marca para quinta-feira. É, meu amigo, quinta-feira agora, dia 17. A votação que irá decidir pela segunda vez, em menos de três anos, a prisão após segunda instância. É, meu povo, esse foi o jeito que os nossos ministros se encontraram de sair menos sujo de sua óbvia intenção, que é soltar um molusco. Vamos recapitular aqui rapidinho. Em 2016, o plenário do Supremo se reuniu, usando os ministros lá tudo, e eles votaram essa questão. E por seis a cinco, foi decidido que, após julgamento em segunda instância, o ilícito vai ser enjaulado. E detalhe, nesse julgamento tivemos voto de Gilmar Sapao Mendes a favor da prisão em segunda instância. Isso é importante. Já que é pra gente lembrar os treinos de direito, vamos lembrar que em janeiro, Tófinho diz que sempre, desde sempre, ele era a favor da prisão após segunda instância. Porque, assim, se não fosse atrasar os processos tudo, então vai e prende logo. Porém, quando a água bateu no bumbum de senhor Luiz Inácio Molusco da Silva, eis que, por milagre, Tófinho muda de ideia. Tão discreto ele, tão discreto ele, só que não. Não mesmo, ficou muito na cara, viu? Então, o Sapão Gilmar Mendes, que tinha votado a favor da prisão após segunda instância, em 2017, mudou de ideia? Mudou de ideia? Por quê? Porque a mesma água subiu mais um tiquinho e pegou o bumbum dos amiguinhos deles, sabe? Os povos chegados. É, amigo, presenciamos mais um milagre. O cara foi lá e mudou de ideia. Engraçado que foi na mesma época que Gilmar Sapão Mendes se voltou contra a Lava Jato. Porque é tudo uma coincidência, né? Muita coincidência. E a tendência agora é que essa posição seja revista. Porque, claramente, a nossa justiça muda conforme o réu. E lá vamos nós de novo. O chato disso, parte 2, é que eles não vão fazer isso e soltar só o molusco. Eles vão soltar uma pancada de ilícito, meu amigo. Vai tudo circular na rua com você. É unicamente pra beneficiar 1, ou 2, ou 5. Sei lá, esse povo tem umas amizades muito estranhas. Você consegue sentir a revolta disso? Não? Então fecha seu olho. Fecha o olhinho e entendo o que eu vou te falar, meu amigo. Eles vão colocar 200 mil ilícitos na rua só pra beneficiar o ilícito mais famoso. Agora você sentiu, né? Agora eu sei que você sentiu. Eu sei dar uma queimação mardida no peito. Sei bem como é. É péssimo. E a única coisa que vai impedir que isso aconteça, mas vai acontecer, tá? Tô te falando aqui já pra você preparar esse seu coração brasileiro sofredor. É você. O seu protesto. A sua fúria de mil tigres, meu amigo. Mas infelizmente você tá muito ocupado acompanhando treta na internet, tentando falar Ai meu Deus, eu sou dessa direita. Ai meu Deus, eu sou dessa direita. Não, eu sou dessa direita. Pois é. Palmas para todos nós. Palmas para todos nós. A gente merece. Se eu e mais uma penca de gente já não tivesse te avisado, meu amigo, que o preço da liberdade é a eterna vigilância, eu podia te falar que você deu uma escorregada, sabe? Você tava distraído. Mas não. Eu falo isso aqui todo mês. Um monte de gente fala isso muitas vezes pra você. Mas para tudo. Vamos assistir briguinhas de youtubers. É mais divertido. Molusco até o fim do ano estará livre. E não é porque ele foi pro semiaberto não. É porque vai rolar uma total anulação de seus malfeitos. É uma justiça que não merecia ter o nome de justiça, né? Vai aqui o meu último aviso pra você. Ou a gente para tudo agora, nesse minuto, nesse segundo e faz alguma coisa. Ou sexta-feira você vai acordar com um gosto muito amargo na sua boca, meu filho. Porque eu infelizmente duvido que Rosa Weber será por nós. Duvido, duvido. Eu posso até queimar a língua, mas eu duvido. E se por acaso ela for, coisa que eu não acredito, mas oremos, tem o plano B. Lembra do plano B? De qualquer forma, meu amigo, esse barco já tá zarpando, já tá indo, já tá longe. E na hora que você acordar pra cuspir na sua vida, não vai adiantar gritar. Eles não vão te ouvir. É o famoso tarde demais. Tá ok? Pois é. Quem avisa, amigo, é. Vai dar ruim. Tô avisando. Tô falando. Bom, gente. Antes de terminar esse vídeo, não pera, não desliga. Não é propaganda, eu juro. É algo muito, mas muito mais importante. Eu preciso que você me conte o que você faria pra salvar a vida de alguém. E se eu te falar que esse alguém é um bebê? Essa é a Antonella. A Antonella tem AMI. E se eu te disser que a gente não pode só dar um conforto melhor pra ela? Que a gente pode curar a Antonella? Então, a gente pode curar a Antonella. Só que eis um problema. A Antonella precisa tomar uma medicação até os dois anos de idade. Dois anos. Hoje, ela tem um ano e quatro meses. E o grande problema disso tudo, meu amigo, é que essa medicação custa nove milhões. Se ela não conseguir, ela não vai sobreviver. O negócio é o seguinte. Antonella tem mais cinco meses. Cinco meses pra ela levantar essa grana. E o que eu preciso de você agora? Nós aqui nesse canal maravilhoso somos 293 mil pessoas. Eu preciso que cada um de vocês que tá me assistindo doem 10 reais pra Antonella. Se cada um aqui doar 10 reais, a gente já vai ter quase 3 milhões. E se cada um contar pra alguém que vai contar pra alguém que vai contar pro outro, meu amigo, a gente consegue. O que nós vamos fazer pra gente se organizar? Porque organização é tudo. Você vai doar 10zão pra Antonella. 10zão, meu filho. Duas coxinhas. Duas coxinhas que você não vai comer, vai ficar até mais magro, mais esbelto. E você vai postar pra mim no Twitter com a hashtag Doe10Antonella. É assim que a gente vai se identificar. Mas não só isso, meu amigo. Você vai marcar os seus artistas favoritos, seus youtubers favoritos. O que você acha da gente marcar o Felipe Neto, né? Felipe Neto, vamos fazer uma lacração do bem? O que você acha, meu amigo? A gente precisa da sua ajuda. Juntos a gente consegue. Tudo. Absolutamente tudo. Eu sempre acreditei nisso. Pra tudo, juntos, a gente consegue. Desde já eu te agradeço muito. Eu vou deixar aqui na descrição os contatos da Antonella, as contas dela. E não deixa de seguir ela no Instagram, tá? É amiantonella. Vamos lá, gente. Ajuda. Fazer o bem, faz bem. E deixa o coração quentinho. Mas então é isso tudo, gente. É isso, povo desse canal. Me contem. Dia 17 tá ali, meu filho. Você piscou, já chegou quinta-feira. Você vai se manifestar? Ou você vai abraçar o conformismo? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque é muito importante pra outras pessoas conseguirem ver esse vídeo. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijo, galera. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.